As ruas de Londres parecem um autêntico cenário de guerra. A pilhagem e os incêndios decorrentes de três noites consecutivas de motins reduziram grandes edifícios a destroços. O primeiro-ministro britânico presidiu esta manhã um encontro do Comitê Cobra, que é o organismo que lida com emergências civis, e visitou um dos bairros mais afetados. David Cameron considerou os motins desta noite como atos criminosos e prometeu que os responsáveis por toda esta destruição vão ser julgados. Vão sentir todo o poder da lei. E se têm idade suficiente para realizarem estes crimes, então têm idade suficiente para enfrentar a punição. Não deve existir qualquer dúvida de que iremos fazer tudo o que for necessário para restaurar a ordem nas ruas britânicas e torná-las seguras para aqueles que obedecem à lei. Para garantir a segurança na capital britânica, o primeiro-ministro avançou que, a partir desta noite, 16 mil polícias vão patrulhar a cidade. O chefe da Polícia Metropolitana de Londres afirma que a ordem vai retornar às ruas. Esta noite vamos estar em maior número nas ruas e assim vamos continuar até ser necessário. O mais importante é que temos as imagens e estamos a pedir aos londrinos para identificarem as pessoas envolvidas na criminalidade da noite passada e iremos prendê-las. E nós vamos começar a arrestar vocês. Obrigado. 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 Obrigado.